E atenção, recado pra quem quer fazer uma ganinha extra jogando um fantasy game. Não é qualquer fantasy game, é o melhor do Brasil, é o Sport Manager 365. Vem comigo que eu vou te dar essa dica. No site oficial deles você vem aqui e entrar. Aqui você faz seu cadastro, é simples e fácil. E atenção, dica muito importante. Valide seus dados para ganhar 10 dólares em bônus para começar. Isso mesmo, 10 dólares. Agora você vai escolher a liga que você quer participar, mano. Olha só, eu vou aqui na Premier League porque eu gosto muito da Premier League. E você pode montar o seu time. E deve montar o seu time. Como vocês podem ver, esse foi o time que eu escolhi. Não tenho muita grana aqui disponível ainda. Mas mano, consegui montar um bom time, eu acho. Agora só resta esperar por resultados. E se seu time for bem, você vai ganhar prêmios. Em dinheiro, ok? Em dinheiro. E depois que você for ganhando prêmios em dinheiro e tiver um saldo necessário, você consegue sacar a grana para a sua conta bancária. E é isso, manos. Esse jogo é para quem entende de esquema de futebol. Para quem sabe qual jogador está em boa fase, qual jogador não está em boa fase. Porque com as suas escolhas, você pode ganhar prêmios em dinheiro. Rapaziada, cadastre-se agora. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixo. E use esse cupom. SPM Lucas para ganhar um bônus de 5 dólares no seu depósito. Vai lá. E compartilha também para o seu amigo que curte fantasy game. Beleza? E agora vamos para o vídeo. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu trouxe o meu amigo diretamente de Portugal, Pedro Tim. Pedrão, dá um oi para a galera aí. Olá, malta. Como é que é? Olá, pessoal. Olá a todos. Olá, Brasil. E Portugal. Que eu sei que o Lucas tem muita gente também de Portugal. É um prazer estar aqui no teu canal, Lucas. Muito obrigado por teres aceito o convite de gravar. Porque, meu, tu não sabes. Agora a falar a sério. Tu não sabes a quantidade de gente depois do nosso vídeo que não quis acreditar que nós nos conhecíamos, que nós falávamos. Caraca, mano. Incrível, incrível. Incrível, muito bom. Foi da hora. A gente fez um vídeo no canal do Pedrão. Se você não assistiu, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, no primeiro comentário fixo e no card. Ó, é pra todo mundo invadir lá, porque o Pedrão faz conteúdo topíssimo de FIFA, mano. É sério. O negócio é diferenciado. O cara manda bem demais. E hoje, Pedrão, vamos fazer aqui um bingo, que a galera curtiu. Eu fiz um vídeo de bingo aí, tal. A galera curtiu. Eu trouxe o Pedrão pra fazer aqui. E a gente vai fazer no canal dele também. Bingo do Footdraft. Pedrão, quer falar as instruções aí pra eles? Posso falar? Sim, senhor. Pois é. Bem, esta ideia eu vi no teu canal com a tua esposa, com a tua namorada. Sei. A tânsia, não é a treinadora? A treinadora. Isso mesmo, obrigada. Exatamente. Portanto, as instruções, como vocês podem ver, meus amigos, nós vamos ter de conseguir jogadores, pelo menos, três ligas no plantel. Ou seja, o Lucas escolhe a liga portuguesa, a liga espanhola, a liga italiana. Já tem três garantidas. Portanto, o primeiro objetivo está feito. O segundo quadradinho diz 99 de Ovaral. Aqui, podemos sacar quem? Lucas, Ronaldo Fenópolis. 99 de Ovaral. Messi. Pelé. Exatamente. Depois, temos outro objetivo que é conseguir colocar dentro do plantel, no Onze Inicial, cinco nações diferentes. Portugal, Brasil, Croácia, Espanha. Os jogadores têm que ser de cinco nacionalidades diferentes, pelo menos. Depois, este aqui, acho que é fácil, Lucas, é teremos cinco cartas Team of the Season, ok? Esse vai. Três. É, esse vai. Três icons, acho que também vai. Também. Duas cartas Summer, as novinhas que estão aí. Esta aqui pode ser um bocadinho complicada, porque aqui vai ser complicado criarmos química. Sim. 85, mais de 85 de química, vai ser o objetivo. E depois, nós tirarmos o Vinícius Júnior, carta Summer, a nova, ok? Acabou de sair, mano. Essa saiu do forno agora, velho. Sim, saiu agora, que nós vamos ver. E, claro, três linhas verdes. Três Green Links, que é, portanto, aquelas linhas verdes de química que vocês veem. Pelo menos, tem que ter três. Pelo menos. Boa. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Eu confio também, rapaziada. Estoura o like, passa no canal do Pedrão e vamos começar o desafio. Já posso escolher a tática aqui? Já peguei uma braba aqui, mano. Pode escolher. Escolheste a qual? Escolhi a 4, 3, 2, 1. Ok. Vou escolher, então. Eu não tenho essa. Vou escolher a 4, 3, 1, 2. Está feito. E vamos para o capitão. Bora. Capitão aparecendo aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Comecei bem. Ok. Bom. Quem é que eu vou escolher aqui, meus amigos? É complicado. Isto é complicado. Atenção. Olha, Lucas, eu vou começar já por ter um Icon, ok? Fique já despachado. Eu tenho um Icon, porém apareceu uma cartinha de Summer Hits e eu vou pegar ela. Não é o Vini Júnior. Já? Porém, eu consigo já uma cartinha de Summer Hits. Já vou pegar aqui. Eu estou o Van. Ok. Bom. Vamos então à próxima. Pedrão, qual posição a gente vai agora? Olha, podemos ir para avançado, para o atacante. Bora lá, então. No 3? Pode ser. 3, 2, 1. Ué. Bora, 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 bora. Tá. Não tenho Tots, não tenho Icon, não tenho nada. É só cartinha normal. Olha, Otani. Otani, o Team of the Season e o Chefchenko Art Icon. Vou pegar... Vou escolher novamente o Chefchenko, ok? Pô, boa demais, mano. Chefchenko, brabo. Eu nunca escolhi esta carta. Nunca. Pois é, para mim nunca apareceu o Chefchenko. Cara, eu peguei o Cavani normal. É o que apareceu de bom para mim aqui. Cara, vou pegar agora a ponta esquerda, beleza? Ok, vamos lá. Vamos lá, foi. Está parecendo boa. Tem aqui dois Icons, Best e Barnes. Vou pegar o Bestzão da massa. Mano, calhou novamente uma carta Icon que nunca me calhou Sanchez do México. Caraca, que bizarro, mano. Nunca. E já concluí o primeiro objetivo. Eita, Pedrão está na frente. Vou ter que elegerar as coisas aqui. Meus amigos, agora é escolher os outros objetivos. Cartas Icon, já não quero, ok? Já não quero. Cara, vou pegar agora o MC. Na minha tática aqui tem três MCs aqui. Vou pegar o primeiro, beleza? Ok, quando quiseres. Bora, foi. Vamos lá. Vamos ver que vai aparecer. Tá. Ai, não acredito. Ok, eu tenho aqui dois Tots. Eu vou pegar um já para começar a completar o desafio do Tots. Ser Dark, jogo do Schalke 04. Ok, aqui vai Zidane, Riquelme e Ronaldinho. Nossa Senhora, que pesado. Meu Deus. Caraca. Eu sei que preciso de química, eu sei. Porém, agora eu acho que vou escolher outro, ok? Porque senão eu perco este desafio, eu acho. Ok, pelo menos. Eu acho que não. Achas que não? Eu não sei, sinceramente. Tá indo bem, mano. Foi Ronaldinho, foi Ronaldinho. Olha, foi Ronaldinho. Ronaldinho Brazuca, top, hein? Qual a posição? Eu ainda estou nos médias. Foi médias centro-ofensivo agora. Beleza. Vou pegar aqui então, foi. Vamos lá. Ah, não. Não. Foi bom, para mim foi bom. Vou pegar mais um Tots aqui, ainda vai dar um linkzinho legal. Beleza, vai ser ele mesmo, mano. Olha, aqui é só para dizer que foi carta de prata. Só para dizer. Também, cara. Tirou o Ronaldinho, Zidane, quem foi o outro no mesmo pacote ali? Foi Zidane, Riquelme e Ronaldinho. Nossa, aí tinha que vir em prata mesmo. Peguei o Savanier, que joga na França, 99 Tots. Ok, vamos então na próxima. Em três. Dois, um e um. Foi. Bora. Cara, não está vindo o Aycon para mim, mano. Pelo menos veio o Tots aqui de novo. Aqui também veio o Tots. Ok, as coisas estão a começar. Ok, pode ser, pode ser. Eu peguei o Morales, que joga na MLS. Ok, também peguei aqui um da MLS. Boa. Espera, eu peguei as tuca, hein? Morales. Com o Morales. Caraca. Boa, mano. Pegamos igual, velho. Coisa de 10. Na mesma hora, tá ligado? Exato, eu vejo. Bom, vamos então à defesa. Para a defesa esquerda também. Defesa esquerda, foi. Bora, 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 Yeezinho, ajuda. Ai, quero o Aycon, mano. Não está vindo o Aycon, velho. Bom, aqui não veio nenhum Tots. Não veio nada aqui. Para mim veio alguns jogadores bons, mas eu vou pegar outro Tots, que é o Ginter. E assim eu competo o desafio dos quatro Tots. Risquei uma aqui, mano. Hum, boa. Boa, portanto, eu aqui e meus amigos. Eu não sei quem escolher aqui. Ok. Vou aqui para Jordi Alba 88, talvez. Pode ser. Pode ser. Ok? Pode ser. Só uma correção aqui. Eu falei que tinha completado o desafio. Não, porque são cinco Tots. Eu só tenho quatro. Eu pensei que era quatro, só para corrigir. Ah, ok. Sim, sim, exatamente. É. Ok, ok. Então vamos. Vamos lá. Em três, dois, um. Foi. Foi. Bora, peguei lateral direito, mano. Boa, boa, Tots. Boa, também peguei Tots aqui. Peguei o Moreira, que joga na MLS, mais um. Mas acho que vou pegar o cara que joga na China, mano. Porque daí eu completo o desafio dos Tots e daqui a pouco completo das ligas também. Ok. Das ligas, acho que vai ser fácil computar. É, também acho. Das ligas é. Das ligas é fácil. Das ligas é fácil também computar. Zagueiro. Vamos que vamos. Eita, mais um Tots. Está vindo muito Tots. Que isso, mano. Ah, aqui não. Aqui veio da Libertadores. Sério? Eu vou pegar o Acerbi, que joga na Lásio, mano. Tots em 93, braba a cartinha dele. Ok. Então eu vou aqui para a Valência. É, vou para a Valência, ok? Boa. Ele é bom, 91, não é? Não, não. Foi muito mal este. Ih. Este foi mal. Carta de ouro, não raro. Putz, isso aí dói, né? O próximo defesa central, zagueiro, neste caso. Vai, eu peguei lateral esquerdo mesmo, que eu já completei zagueiro. Velho, está vindo muito Tots para mim, mano. Você é louco. Mais Tots. A mim não vem. A mim não vem nada. Sempre quando eu faço drafts contigo, vem muito Tots para mim. Yuri Bereshich, eu peguei. É sério. Olha, eu vou fazer assim. Vou escolher o Pep para fazer química e ainda não vou concluir o objetivo das três ligas. Aliás, já fiz. Já fiz. Já fizemos. Tu também já fizeste, certeza. Já. O da liga, já, já. A Alemanha, é, já. Vou para o goleiro agora, velho. Eu também. Em 3, 2, 1. Foi. Boa, Tots. Boa, Tots. Mais um Tots também aqui, velho. Você é doido, mano. Mas eu tenho que pensar no meu entrosamento, que eu tenho que fazer 85 pelo menos. Então eu vou rejeitar esse Tots, cara. Vou pegar o perinho normal aqui, cara. Tinha ouro raro da Juventus. Olha, eu estou muito bem. Digo já que me faltam dois Team of the Seasons. Aham. Pelo menos. E claro, a carta 99 de overall. E claro, o Vinícius. Vinícius vai ser muito complicado. Cara, o Vinícius vai ser tenso, mano. Primeiro reserva? Isso. Boa de goleiro reserva. Fui. Bora. Vamos lá. Eita, nós temos o que... Nada. Nada de nada. Aqui foi bom, mas eu vou pegar o Black 91. Cartinha normal dele. Ok. Aqui nada de nada. Bom, é triste. Em 3, 2, 1. Foi. Agora vem o cara da boa. Summer, vai lá. Summer. Pareceu o Summer Hits? Não. Para mim foi um lixo. Parece que tiraram as cartinhas do esgoto e botaram aqui no meu monitor. Você é doido, mano. Eu vou pegar aqui, talvez alguma liga que eu não escolhi ainda. Liga da Colômbia. Sei lá. Eu vou aqui para o Marcano. Boa. Eu vou pegar lá no final da reserva. Do lado do treinador ali. Ah, vai. Ok. Eu vou lá para o final, mano. Eu também vou. Então eu também vou. Então vamos. Geralmente aparece atacante aí, né? Vamos ver. Então vamos lá. Bora. 3, 2, 1. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Ah, nice, nice. Eu estava precisando disso, mano. Icon, velho. Eu também. Antoine Griezmann, no 26. Vamos. O meu foi o Carlos Alberto, lateral direito brasileiro. Icon, mano. Raramente aparece também. Bom, bom, bom. Bom demais. Vou botar ele aqui, ó. Só falta um pontinho de entrosamento para eu fazer 85. 1, 2, 3 e já. Bora, bora, bora. Bora, bora. Pratinha, pratinha, cara. Boa, boa. Olha, aqui vai Team of the Season. Ah, não, velho. Ok. Muita calma. Meus amigos, depois nós fazemos aqui a equipa de forma a dar tudo. Espero eu. Boa, boa, boa. Quem você pegou aí? Aqui foi o Opara. O norte-americano Opara. Ah, nossa. Ele é bom pra caramba. Eu peguei o Cage aqui. Não sei de onde é que é. Vamos lá pra mais um? Então foi. Bora. 2, 3, 1 e bora. Preciso de mais um Icon, mano. Ah, foi bom aqui os jogadores, mas... Talvez eu me ajude muito. Olha, eu consegui. Consegui o Rafa do Benfica, 93, e assim concluí mais um objetivo. 5. Já tudo concluído ali, acho. Bom demais, cara. Eu vou pegar o Kolarov pra me dar entrosamento que eu tô precisando. Aí eu fecho pelo menos o entrosamento aqui. Ok. Vamos lá, mais um. Foi. Bora aí, Zinho. Só faltar o Vini. Já tá lá, Vini. Eu preciso de mais um Icon. Preciso só de mais um Icon, cara. Claro. E mais um Summer Hits também. Eu quero dois Summer Hits e não vai nenhum. Não vai nenhum. Putz, triste, mano. Pois é, meus amigos. Isso agora tá muito complicado. Quem é que eu vou escolher aqui? Bom, vai o Flip Andresson, 92. Cara, eu vou pegar o Diogo de Alba, 89. É, o Diogo de Alba, 89. Ok, tá meu time. Mas é 88. Boa. Foi mais um aqui. Foi mais um. Aqui tá mais. Vamos lá. Icon, Icon, Icon. Ai, não veio o Icon, veio o Tots. Foi aqui o Neymar. Poxa, bem, bem demais, hein. Mas foi a carta de ouro, calma. Não foi o melhor. Cara. Vamos lá, mais um. Pera aí, peguei o Lucas Leiva aqui. Deixa eu encaixar ele aqui rapidão. Ok, ok. O cruzamento foi lá em cima, pelo menos. Vamos. Vamos, já tá? Apertei, apertei aqui a guarinha. Ok, eu também, eu também. Ai, eu preciso de um Icon. Não vem Icon pra mim, tá acabando, mano. Não vem, não vem Summer. Pra mim, não vem Summer. Pra mim, não vem Summer. Eu só preciso de mais um Icon. Bom, pra mim veio o Messi. Mas não vou pegar o Messi, porque vai que aparece o Messi 99, velho. Ah, sim, sim, exatamente. Numa dessa, né? Vou pegar o Hazard aqui. Por isso é que eu também não vou... Não vou escolher o Mubapé. Também deixa o Tar. Deixa o Tar. Boa. Bom, faltam quatro cartinhas. Olha, tem que estar aqui o Summer pra mim. Tem que estar. Um Icon e um Summer também, cara, pelo menos. Olha, eu ficava satisfeito com o Ronaldo Fenômeno agora. Oxi, saiu pulando aqui, velho. Bora. Bora. Foi. Eu já abri aqui, mas ainda não escolhi. De boa. Não veio aqui ninguém. Não veio aqui ninguém. É difícil. Pra mim veio dois Tots bons. O Ambe Saka e o Promes. Vou pegar o Promes aqui, porque ele é o maior overall mesmo. Três cartinhas, meus amigos. Três cartinhas, velho. Três cartinhas. Tem que estar aqui um Iconzinho e um Summer Hits. Se for o Vinicius Júlio, o mesmo ia ser perfeito. Apertei, hein? Sim. Bora. Vamos. Ah, ninguém especial. Ah, não, mano. Até de sacanagem, velho. Não dá. Não vai dar, cara. Horrível aqui, velho. Peguei o Ramírez. E eu, Benzema. Bora. Vamos lá. Open up. Foi. Foi. Ai, que lixo. Ah, não. Tô ferrado demais. Meus amigos, Summer Hits. Cadê hoje? Não veio? Não vai. Ah, não. Peguei o Sanches. Não vai. Cara, é o último aqui. É agora, mano. Tu precisas tirar o Icon. Preciso tirar um Icon, velho. Ok, vamos lá. Em três, dois, um. Vamos. Tô com o olho fechado, mano. Tô com o olho fechado. Ai, me disse que veio. Ah, não. Não, não veio. Cara, não acredito. Não. Cara, me ferrei, velho. Me ferrei. Boa. Olha, eu com isto tudo não ouvi bem se tinha signações diferentes, mas acho que tem. Não, tem. É. Sim. Bom, pelo sim, pelo não. Escolhi aqui o Marroquino. Boa. Eu peguei o Mané. Ok. Bom, meus amigos, nações. Deixa-me só ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sim, tenho cinco nações diferentes também. Deixa eu ver aqui. França, Alemanha, Itália, Brasil. Tem quem mais? Ah, tem Colômbia, tem Espanha. Também fechou cinco nações aqui. Perfeito. Então, espera. Vamos rapidamente. Três ligas diferentes. Tens? Eu também. Tá, deixa eu ver. Tenho, tenho. Tenho três ligas diferentes, sim, sim. Com certeza. Ok, eu também. Boa. 99 de overall, não temos. Não temos 99 de overall. Droga. Não temos. Cinco nações diferentes. Temos. Sim. Os dois. Dois pontos para cada. Isso. Cinco Team of the Seasons. Temos. Temos. Três icons. Não tenho. Eu tenho. Eu tenho quatro. Droga. Summer Heat. Tenho um só. Nada. Não tenho. Eu não tenho nada. Boa. Eu não tenho cartas Summer. Mais de 85 de Química, Lucas. Sim, com certeza. Quatro. Quatro. Eu tenho 90. Ok. Boa. Tiraram o Vinícius. Não conseguimos. Não conseguimos. E três linhas verdes, pelo menos, temos. Sim, temos. Pronto. Então, acho que ficamos empatados mesmo. Não, tu levou. Não. Então, eu fiz cinco pontos e fez seis, né? Porque tu conseguiu três icons e eu não. Ah, então, mas espera. Tu conseguiu três ligas, tu conseguiu cinco nações, tu conseguiu cinco Tots, três icons, 85 de Química e três linhas verdes. Deu seis pontos. Sim. E tu? Consegui três ligas, cinco nações, cinco Tots, 85 de Química e três linhas verdes. Dá cinco. Ah, e os Summer Heat? E os Summer, não? Eu só consegui um, Summer Heat, uma cartinha. Ah, então ganhei. Tu levou, Pedrão. Tu ganhou, cara. Quê? Droga, mano. Mano, primeira vez que ganha o Lucas, né? Pô, Pedrão, pô. E aí não manda um Icon, cara. Pelo menos se viesse mais um Icon, a gente empatava, mas não teve jeito. Vamos, é. É por pouco. E Icon até é fácil tirar. Então, tá aparecendo direto, cara. Só apareceu dois desse, eu não entendi. Bom, rapaziada, dessa vez Pedrão levou, mandou aqui a braba, mano. Pedrão, parabéns, cara. Mereceu aí, hein, cara. Pô, eu fiquei por um Icon pra empatar, velho. Só um. Ficou muita sorte. Ficou muita sorte. Então é isso aí, rapaziada. Vai sair outro desafio com o Pedrão. Também saiu no canal dele. Fiquem ligados lá, tá? Pedrão, tamo junto. Prazer sempre aqui estar gravando contigo, velho. E é nóis. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo.